Opa, foi lá Opa, foi lá Opa, foi lá Ah, vai lá na paluxa, brotinho, vai lá na paluxa E dica de moto por um bolado Vai na paluxa, vai na paluxa Para usar lance com o papo Para usar lance com o papo E eu não achei de novo, tá, né? Eu não achei de novo, tá, né? Não achei não, é bom Acabou lá, vou rapar um anjo Muito meto Eu bem Jogo bocetão, jogo bocetão Jogo bocetão